Quarentena com música! E hoje nós vamos ter o Tcha Tcha Tcha, uma sequência de Tcha Tcha. E uma grande surpresa, vai ter a participação do Claudio Mendes, nosso filho querido. Com vocês, Fronseca Júnior, e participação de Claudio Mendes na quarentena musical. Claudio Mendes vai já entrar num televídeo, viu? Então, Tcha 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 é uma das sequências mais cansantes dos nossos bailes. E agora você vai dançar, aqui da nossa sala, para a sua sala. Foi por ti, que eu escrevi. Graças e cartas de amor, por ti, que eu dediquei. Boa parte dos meus planos, vacuções, desenganos. Chorei, sonhei, sofri. No entanto, não quero desistir. De te amar, da forma que eu te amo. E agora, quando toca no carro, a nossa canção. Eu me acompanha, me transformo em um campo, com larvas armentes de paixão. A minha mente explora, sem razão, meu corpo se entrega. O mundo está, mas não tem jeito não, meu coração é brega. O mundo está, mas não tem jeito não, meu coração é brega. Não posso ver, tem triste, porque me matas. Eu sempre adiante feliz, meu doce amor. Me causa pena pra mim, porque me derramas. E se enche de luz e a meu coração. Eu só vou mais que tudo, se me distece. Não quero que a incerteza me faça chorar. Nos olhos Vamos jurando Seu velho Seus mortos São Depois da morte Amamos nós Se morris Primeiro O que promete Sobre o tempo Inerce Deixa cair Todo Panto que constra Tua tristeza Para que todo Sábado no mundo Ter o que ouvir Se o que escreveu Eu te prometo Escreveria A história Do nosso amor Com minha alma Cheia Semejando Escreveria com sangue Com minha sangue Meu coração Escreveria com sangue Com minha sangue Meu coração Essa mulher que tá me matando Me acertou no coração E acertou no coração Por mais que eu queira esquecê-la Minha alma Me diz que não Meu coração Pachucado Perfeito Amor 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 tomado Não sei por que A vida Me trata assim Por favor Alguém me tira essa dor Como eu não Coração Esquinhar Como tão E esse De amar Ai Como me dói Esse amor Ai Coração Esquinhar Como tão E esse De amar Ai Como me dói Esse amor Como me dói Como me dói O coração Quando sozinho Ficamos Não sei por que A vida Me trata assim Por favor A quem me tira Essa dor Ai Coração Esquinhar Como tão E esse De amar Ai Como me dói Esse amor Ai Coração Esquinhar Como tão E esse De amar Ai Como me dói Esse amor Como tão Se esquecido Como dói O coração Como dói Esse Indivíduo Sem você Como me O amor Coração Esquinhar Coração Machucar Coração Apaixonar Coração Esquinhar Você é uma guitarra De calmo É isso Coração 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 Como dói o coração Como dói se senti vivo Sem você, no meio do amor Coração esminhal Nova geração mágica Coração apaixonado Coração esminhal Coração esminhal Coração esminhal Coração esminhal Coração esminhal Vem! Que bom, meu filho! Você bate o papo comigo! Que orgulho! Valeu, Paulo! Obrigado! Beijo no coração!